A maior boneca de todos os tempos, galera, pra quem não sabe a Barbie foi lançada a primeira vez em 1959, tem tempo pra caramba, ela teria mais ou menos 64 anos, durante todo o seu tempo ela passou por vários rumores, teve também cancelamento né, porque não tinha tanta diversidade entre as bonecas, e hoje nós temos o lançamento oficial do seu filme, que vai gerar de novo alguns bons milhares de dólares, então como comemorar né, de uma forma melhor além de construir a nossa própria Barbie, então espero que vocês aproveitem, se você gosta da Barbie ou dos meus conteúdos, deixe aí o seu like, o seu comentário e vamos nessa pro vídeo. Bom galera, primeiro passo pra gente construir a Barbie é a gente encontrar a nossa Barbie né, então vou estar utilizando essa fotografia, eu encontrei ela, se eu não me engano, no Pexels, fotografia aqui de estúdio, mesmo com uma iluminação bem padrão mesmo, fiz o recorte dela pra gente não ficar acompanhando todo o recorte, que é um momento muito chato, e a gente pode começar então a fazer o nosso arquivo. Já tenho o arquivo configurado aí, de uma forma um pouquinho menor, pra gente conseguir ser também um pouco mais rápido. Vamos começar pelo nosso cenário, e todo mundo sabe que Barbie é extremamente, massivamente rosa né, então a gente vai colocar uma tonalidade bem rosinha aqui mesmo, pegar o balde tinta, e dar um clique aqui, de uma forma geral por enquanto. Depois, pra gerar agora um cenário um pouco mais tridimensional, vamos criar uma nova layer, pegar o nosso brush, numa cor um pouco mais branca, diminuir aqui um pouquinho o nosso opacity, e agora com o brush bem grande, a gente pode fazer um clique aqui embaixo, um pouquinho mais pra cá, diminuir a nossa opacidade, talvez dar um clique aqui em cima, gerar então um cenário basicamente aí 3D. Feito aqui, já vamos estar então agrupando tudo, posso colocar aqui Sene, posso colocar aqui o nosso hero, que seria aqui agora então a Barbie. Na verdade galera, eu gostaria de pedir pra vocês deixar aí no comentário, qual deveria ser o nome aqui dessa Barbie. Eu vejo aí mais ou menos uma cenista, talvez, mas ela tá usando boné da Coca-Cola, então eu não consegui identificar qual as suas características, portanto deixa aí o seu nome, talvez alguma característica nos comentários, pra gente definir quem será essa nossa Barbie. Com tudo aqui agrupado, vamos estar então agora passando para a nossa caixa, e observe galera, como que é uma coisa bem simples, pra gente criar uma caixa e que ela seja também tridimensional, então vamos começar criando aqui um retângulo, retângulo ó, mais ou menos desse tamanho aqui, talvez um pouco mais retângulo mesmo do que quadrado né, eu acho que uma caixa de boneco combina melhor assim com algo menorzinho. E somente parênteses também, porque eu tô copiando aqui o design do Edison galera, se você gosta de Photoshop, gosta de 3D, uma manipulação bem feita mesmo, acompanha o perfil dele, tem muito trabalho bem bacana mesmo tá, então aqui pro nosso retângulo vai ficar dessa forma, porém eu vou remover o stroke, vou estar aplicando então o fio, numa cor obviamente então rosa. Vamos colocar ele alinhado aqui na nossa cena, e pra gente ter então um pouco mais de tridimensionalidade, vamos começar a trabalhar com esse lado aí dele, a gente vai poder criar uma nova layer, clipar ela junto com o nosso retângulo, e fazer uma cor então ao contrário agora do nosso cenário. Então se o branco ele estava aqui embaixo, a gente vai pintar o branco aqui na parte de cima, um pouquinho mais forte, mais ou menos assim, certo? Esse nosso retângulo também pra parecer uma caixa, é legal a gente fazer um ajuste aqui nele ó, trazendo então uma borda bem pequenininha mesmo aqui nos cantos dele, tá? Então assim ele fica com um aspecto um pouco mais de caixa realmente. Continuando aqui toda a sua tridimensionalidade, a gente pode criar também uma sombra aqui embaixo, pra fazer a sombra eu vou abrir primeiro aqui o nosso layer style, e clicando aqui em drop shadows, a gente pode configurar ela com o size bem pequeno mesmo, como se fosse uma cópia do nosso objeto. Vou deixar ela alinhada aqui no centro, e depois a distância a gente pode configurar até manualmente, mais ou menos nessa potência aqui, talvez de 50%, e posso dar um enter. A gente vai clicar agora com o botão direito aqui no nosso filtro, e depois em create layer, posso dar ok, e agora nós temos então uma layer livre, que é exatamente a nossa sombra. Portanto eu posso criar uma máscara invertida, segurando o alt no teclado, pegar o meu brush na cor branca, aumentar um pouco o meu opacity, a gente vem pintando então somente aqui na parte de baixo. Só tome cuidado, porque aqui nas bordas dela a gente vai deixar um pouquinho mais fraco, então eu diminuo meu opacity, posso apagar bem aqui nas bordas, assim ela fica super tridimensional. Para finalizar ainda a gente pode criar também uma segunda sombra, indicando realmente mesmo que ela estava aqui presente no chão, então para isso eu crio uma nova layer, pego a nossa pen tool, e a gente vai fazer um traço reto mais ou menos aqui nessa altura, como se fosse então a parte de trás da nossa caixa. Posso dar um enter finalizando aqui a minha seleção, vou pegar o meu brush, uma cor um pouco mais escura, o opacity já está em valor baixo, eu posso vir pintando mais ou menos aqui assim, talvez um pouco ainda mais para cima, mais ou menos assim. Eu vou remover também aqui um pouco mais dos cantinhos, então eu pego minha borracha e venho apagando os cantos, posso até abaixar um pouco mais ele, a gente tem essa liberdade, mais ou menos assim. E se você quiser também remover toda essa linha extremamente reta e dura, a gente pode vir aplicando um gaucho blur, valor bem baixo de 5, posso dar um ok. Então aqui eu já tenho um elemento bem mais tridimensional, por fim eu posso também diminuir um pouco mais essa sombra, criar uma nova layer e fazer uma última sombra que seria mais ou menos aqui na parte de cima. Abaixo também a opacidade, só para ter um pouquinho mais de contraste, tá certo? Então aqui eu já tenho um novo grupo, posso colocar aqui box e vamos continuar pela caixa ainda, fazendo a parte então de dentro, onde estaria então a nossa modelo, a nossa Barbie. Para isso eu vou criar um novo retângulo, tá certo? Porém agora ele vai ter o stroke branco, exatamente como está configurado aqui. E vamos fazer mais ou menos aqui ó, nessa altura assim, posso centralizar ele. Como eu tenho o retângulo aberto aqui, a gente pode estar modificando também a sua grossura, deixando 12 pixels. E a gente vai estar também retirando um pouquinho aqui dessas bordas duras né, colocando um pouco ainda mais então esse curvado. Aproveitando também aqui o retângulo, onde posso estar selecionando ele, seguro o CTRL e nós temos então a seleção exata, perfeita aí da parte de dentro. Então para isso a gente já pode colocar um cenário, um background aqui nessa parte. Eu tenho essa textura aqui de coraçãozinho, que eu acho que vai combinar muito bem, então vou posicionar ela no lugar correto. Posso utilizar a nossa máscara e assim eu vou estar colocando ela aqui, aplicando para a gente. Nós temos aqui um background. Continuando, eu vou colocar a nossa Barbie então por cima de tudo. Utilizando aqui a própria máscara, a gente vai estar criando uma outra máscara pela nossa Barbie. Retirando então aqui os seus pés, posso até colocar ela um pouquinho mais para baixo, um pouquinho menor também. Eu vou continuar criando aqui agora alguns elementos na própria caixa, como por exemplo o nome da Barbie né, que eu não tenho ainda o nome, vocês vão estar deixando aí nos comentários para a gente dar risada depois né. Então por enquanto eu vou colocar Baby, somente isso mesmo. Aumento bastante a fonte, já tenho uma fonte aqui bonitinha também. Posso colocar ela posicionada mais ou menos aqui. Vamos clicar duas vezes na fonte para abrir o nosso Layer Style e está aplicando dois Strokes. O primeiro Stroke, que vai ser um bem agressivo mesmo, com size um pouquinho ainda maior até mesmo, talvez assim. E o segundo Stroke, que vai ser somente aqui no seu Outline. Então a gente pode aumentar um pouquinho mais, numa cor branca. E mais ou menos então na grossura que a gente fez, esse traço aqui da própria caixa. Posso dar um Enter. Colocar a nossa fonte na cor branca. Um branco um pouco mais cinza, que fica melhor do que realmente o 100% branco. A gente diminui um pouco, pode até inverter assim ó, fica bem bonitinho. Aqui na parte de baixo, vou colocar também Barbie mesmo. Com os escritos só para vocês conseguirem observar como que ficaria uma caixa preenchida com textos né. E aqui embaixo, Made by Made in Photoshop. Aqui no nome da Barbie, que agora está por enquanto Baby né, a gente vai fazer um ajuste também de sombra. Então eu crio uma nova Layer, vou colocar o meu Brush no 100% Hardness. A gente vai dar um zoom e fazer um ajuste bem, bem suave mesmo ó. Em alguns lugares aqui da fonte, trazendo então um aspecto um pouco mais tridimensional. Mais ou menos assim, a gente pode remover o zoom e observe como fica parecendo um pouco mais um adesivo mesmo né. Finalizei então aqui os textos, posso estar agrupando tudo, colocando Text e observe galera. Como que o nosso arquivo, ele vai ficando sempre muito bonitinho né, muito bem organizado. Agora retornando para a nossa Barbie, é interessante colocar também um plástico né aqui. E para isso, é muito simples, basta vir aqui no Google, pesquisar Plastic Overlay. E a gente vai encontrar várias e várias imagens aí para estar utilizando. Vou colocar por exemplo, essa daqui primeiro. Coloco aqui por cima de tudo. Posso aumentar um pouco mais. E utilizando sempre aquela máscara né, para a gente estar colocando o Blend Mode Screen. Vou colocar um segundo, esse daqui eu gostei bastante também, ele trouxe umas luzes bem bonitas. Utilizo a máscara, aplico ela e coloco o Blend Mode em Screen. Vamos colocar ele também, os dois aqui atrás do nosso texto e está agrupando para Plastic. Agora vamos retornar um pouco para o nosso modelo, ainda está muito saturada, muito contrastada também. Porque naquela área não vai ter tanta luz né. Então o nosso elemento, ele vai precisar ficar um pouco mais opaco. Portanto, eu volto aqui para Barbie. Posso colocar o nosso grupo com o Blend Mode em Normal. Assim eu posso criar então, qualquer ferramenta aqui do Photoshop, que a gente não precisa ficar clipando a ferramenta na nossa layer. Vou ajustar um pouco mais aqui os levels, talvez abaixar um pouco também as nossas luzes. As luzes podem até manter um pouquinho, e só dessa maneira aqui já ficou melhor. Vamos colocar também aqui um pouco mais de cores. Um Color Balance com cor azul, um pouco de rosa, um pouco de vermelho. Agora, por cima de tudo, antes do plástico, a gente pode utilizar essa máscara, criar aqui uma nova layer. E a gente vai construir então agora as nossas sombras né, nessa parte ainda da caixa que está tudo muito estourado. Então para isso, utilizando a nossa própria máscara, eu vou dar um primeiro clique aqui ó, fazendo uma sombrinha nessa área. Talvez um pouco também atrás da nossa modelo. Então posso até criar uma segunda layer que vai ficar atrás da modelo. E aqui sim, eu faço então uma sombra com o meu brush um pouco mais achatado, indicando então que isso aqui era um corpo mesmo. Eu posso ir brincando também, colocando algumas sombras espalhadas por todo o meu cenário. Vai ficando bem interessante tá? E a gente já está chegando quase, quase no final né, já está ficando muito interessante aqui a nossa caixa da Barbie. Eu tenho também aqui esse grupinho que está desde o início do vídeo né, vocês devem estar muito curiosos para entender o que que é ele. Que é exatamente ó, alguns elementos mesmo. Então eu vou colocar eles atrás aqui da minha Barbie. Posso deixar eles grandões assim ó, fica bem interessante também. Mais ou menos assim, como se tivesse então a profundidade. Eles colados então no final da caixa né, enquanto a modelo está um pouquinho mais para frente. Ou então eu posso estar diminuindo também, colocando mais ou menos aqui assim no cantinho ó. Que é geralmente como vem, se eu não me engano até mesmo aí as caixas de Barbie. Na verdade tenha um pouco mais de paciência para estar organizando melhor todos os seus elementos né. Então posso colocar os pentes aqui e depois a chapinha com secador do outro lado. Legal. E talvez agora galera, para a gente finalizar então toda a nossa edição. A gente poderia aplicar também um pouquinho aí de ruído né. Porque a caixa, tanto também o fundo, todo o adesivo, nada tem ruído. Ainda é somente uma cor chapada né, como a gente fala que é exatamente essa cor sólida sem nenhum tipo de textura. Para a gente fazer então toda essa textura, eu vou estar identificando cada um desses nossos elementos. Como por exemplo, aqui o box próprio mesmo né. Então nós temos esse primeiro que é a própria caixa, a gente pode estar convertendo ela para Smart Object. Assim eu não vou estar mais configurando o seu tamanho nem nada, mas eu não preciso, porque eu já tenho então um arquivo pronto né. Portanto vem em Filter, em Noise e Add Noise. Vamos colocar aqui o formato gaussiano com o monocromático. E a gente, observando com o zoom maior, conseguimos ver um pouquinho mais de textura. É exatamente esse nível que eu quero. Posso dar o Enter. E a gente vai estar aplicando então agora na nossa fonte. Vem aqui no Text. Tenho aqui o Baby. A gente vem então colocando Filter, Noise, Add Noise. Já tem aqui configurado, vou dar um OK. Mais ou menos assim já fica bem interessante. E por fim, aqui no nosso background total mesmo. A gente vai colocar um valor um pouquinho menor. Então coloca aqui 1,53. E assim finalizamos então a nossa própria Barbie. Galera, deixa aí nos comentários qual nome você daria, quais as suas características né. Vai ficar muito interessante, bem engraçado estar lendo depois. E lembrando também que todo o design aí foi do Edson. Então se você curte todo esse esquema aí de manipulação somado junto com 3D. Ele tá mandando muito bem mesmo. Acompanhe o perfil dele porque tem muito conteúdo bacana. Muito obrigado por ter assistido. Eu fico muito feliz pela sua presença, por todo o seu apoio. E a gente se encontra então no próximo vídeo.